TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. 20 pessoas foram presas durante a operação da Polícia Civil para desarticular bonde do Schumacher em São Gonçalo. Traficantes mandam fechar comércio no Sapê em protesto pela morte de dois homens. E você vai ver também mais detalhes sobre o assassinato do produtor cultural na região oceânica de Niterói. Está começando agora o Passaponte Notícias de hoje. Um homem caiu de uma roda gigante em um parque de diversões no centro de Niterói no final da tarde desta quarta-feira. Veja só. Onde era para ser um local de diversão, virou lugar de investigação policial. Um funcionário do parque Play City caiu do brinquedo Roda Gigante no final da tarde desta quarta-feira. O parque está instalado ao lado do terminal rodoviário João Goulart, no centro de Niterói. Foi uma queda de cerca de seis metros. Esse vídeo, divulgado em redes sociais, mostra o momento que os bombeiros chegaram para socorrer o funcionário. Ele foi identificado como Adeildo dos Santos, de 37 anos, e foi levado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima, na zona norte de Niterói. De acordo com a polícia, o funcionário estava realizando manutenção no brinquedo na hora da queda. Uma perícia deve ser feita no parque já nos próximos dias. O caso foi registrado aqui na delegacia do centro de Niterói, onde o proprietário do parque já prestou depoimento. A Polícia Civil aguarda a alta médica do Adeildo para que ele possa prestar depoimento. A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informou que o estado de saúde de Adeildo dos Santos é grave, porém estável. E a Prefeitura de Niterói convocou nesta quinta-feira mais 75 candidatos que foram aprovados no concurso público da Guarda Municipal. A listagem foi divulgada no Diário Oficial e os novos convocados deverão se apresentar nos dias 30 e 31 de março e 6 e 7 de abril na Secretaria Municipal de Administração. A Prefeitura ainda não sabe onde os agentes, os novos agentes irão atuar, mas de qualquer maneira será um belo reforço ao contingente do município. O PROCON fiscalizou várias agências bancárias em Niterói e encontrou diversos problemas. Laila Fateixa traz as informações. O PROCON realizou ontem a Operação Tio Patinhas para fiscalizar as agências bancárias do estado. Em Niterói, todas as agências fiscalizadas foram autuadas. O tempo de espera é o maior dos motivos das atuações. Por lei, o máximo que o cliente pode esperar são 30 minutos. Em algumas agências da cidade, esse tempo chegava a durar cerca de uma hora. Duas agências do HSBC, no Plaza Shopping e na rua Gavião Peixoto, em Icaraí, foram autuadas por não terem assentos para clientes comuns. As agências terão que apresentar as suas defesas. Caso as irregularidades sejam comprovadas, serão multadas. Laila Fateixa para o Passaponte Notícias. A Vigilância Sanitária de Niterói, em parceria com a Defesa Civil, realizou uma grande operação de fiscalização em hotéis, bares, restaurantes e lanchonetes nas ruas Fonseca Ramos e Visconde de Itaboraí, no centro da cidade. Um hotel, um bar e um galpão, onde funcionava uma distribuidora de bebidas, foram interditados. Duas lanchonetes foram notificadas e multadas. E a situação mais complicada foi encontrada no bar Biscuiz. O ambiente estava completamente sujo, alimentos estragados, fezes de ratos, baratas, estrutura danificada e afiação exposta. O local lógico foi interditado, multado e intimado. O bonde do Schumacher é desarticulado e mais de 20 pessoas são presas em São Gonçalo. É o que você acompanha logo mais depois do intervalo. Eu volto já já. E aí E aí Música É muito xando e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom depois que eu vou rar É, é muito xando e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom depois que eu vou rar Uh, pode me esperar que eu tô chegando aí Rádio Mania 90,9 Após meses de investigação, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio realizou durante toda a manhã desta quinta-feira uma operação para combater o tráfico de drogas em uma comunidade de São Gonçalo A nossa equipe acompanhou de perto desde a madrugada toda a ação e é o que você confere agora A Operação Amarante concentrou as equipes ainda de madrugada por volta das 5 horas da manhã na sede do 4º Departamento de Policiamento Diária em Niterói 250 homens estiveram reunidos para dar início à operação que teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado o GAECO do Ministério Público O intuito era cumprir 37 mandados de prisão e 12 de apreensão de adolescentes que estariam ligados a uma quadrilha atuante no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo Já eram quase 6 horas da manhã quando as equipes chegaram ao seu destino Na rua Eudino Eger os agentes da Core encontraram Jonathan de Souza Santana, de 22 anos Ele foi detido em casa e não resistiu à prisão Um helicóptero da Polícia Civil também auxiliou na ação E aqui na rua Prado Lopes, ainda no Jardim Catarino os agentes conseguiram apreender mais uma envolvida no tráfico de drogas da localidade Cheyenne Braga de Lima, de 30 anos também não ofereceu resistência à prisão Ela é apontada como uma espécie de mula e olheira do tráfico local Além de ser namorada de um outro envolvido que também estava sendo caçado pela polícia Em um outro ponto da comunidade um adolescente de 17 anos cujo nome constava em um dos mandados foi apreendido De acordo com a nota enviada à nossa equipe os agentes da Subsecretaria de Inteligência identificaram os integrantes da chamada quadrilha do Schumacher que é liderada pelo traficante Schumacher Antonácio do Rosário um dos mais procurados da região No ano passado o PM do Batalhão de Choque David Lopes Atanásio foi assassinado com mais de 30 tiros A Polícia Civil atribuiu a autoria do crime à quadrilha do traficante que está foragido desde o dia 12 de outubro de 2003 quando em regime semiaberto deveria retornar ao presídio e não o fez Até o final da manhã desta quinta-feira o número de mandados cumprido ainda não havia sido divulgado No final da tarde a Secretaria de Segurança divulgou em nota que o balanço final da operação foi de 20 presos e 7 menores apreendidos E o produtor cultural Geraldo Laclau foi encontrado morto dentro da própria casa na região oceânica de Niterói Acompanhe O corpo do produtor cultural Geraldo Cavalcante de Oliveira de 51 anos mais conhecido como Geraldo Laclau foi encontrado em casa com três facadas nas costas na tarde desta quarta-feira Ele morava só em uma casa no bairro Itaipu na região oceânica de Niterói A arma do crime estava jogada ao lado do corpo De acordo com a polícia o assassinato ocorreu a pelo menos cinco dias O crime ganhou muita repercussão nas redes sociais pois Laclau era muito querido e conhecido em nossa região O caso segue sob investigação da divisão de homicídios da polícia civil O produtor cultural deixa um grande legado Ele já foi coreógrafo de escolas de samba e também de uma rede de TV além de ter presidido a Fundação de Artes de Niterói O velório aconteceu durante a tarde desta quinta-feira no cemitério Parque da Colina na região de Pendotiba Seu corpo deve ser cremado e sepultado na manhã desta sexta-feira E o comércio do sapê em Pendotiba passou a maior parte do dia fechado por ordem do tráfico de drogas que age no bairro De acordo com os moradores o comércio até funcionou no início da manhã enquanto havia uma viatura da polícia militar em frente a um centro comercial Homens em motocicletas teriam dado ordens aos comerciantes para fecharem as portas em luto à morte de dois homens que segundo a polícia teriam envolvimento com o tráfico de drogas da comunidade Mato Grosso que fica no bairro Todo o comércio estava de portas fechadas Até a escola municipal Levi Carneiro colocou um aviso no seu portão A operação que motivou a ação dos criminosos aconteceu no final da tarde desta quarta-feira Houve a operação ontem do GAT do 12º Batalhão no qual dois elementos foram baleados Um foi socorrido veio a óbito no hospital e o outro veio a óbito no local Foram duas pistolas apreendidas e mais material entorpecente Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher a Coordenadoria de Política para Mulheres de São Gonçalo irá realizar um evento na próxima segunda-feira dia 9 às 9 da manhã no prédio Anexo à Prefeitura em Alcântara O tema das palestras será Atividades do Microempreendedor Individual para o Público Feminino e Contribuição Previdenciária O evento é gratuito e tem como objetivo combater o preconceito de gêneros e promover a igualdade de direitos Então a mulherada está toda convidada O endereço é rua Uricina Vargas número 36 em Alcântara fica bem em frente ao 7º Batalhão de Polícia Militar Depois do intervalo você vai ver que em meio a tantas crises a indústria brasileira teve seu maior avanço em janeiro de 2015 Um minutinho só para a pista Vem que aqui é o meu lugar Na partida Vem adiantar tentar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende Depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Rádio Mania 90,9 Agora você pode estudar na Universo com Fies sem fiador Você se forma agora e paga depois Faça já sua inscrição Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook Vestibular Universo com Fies sem fiador Inscreva-se já Em mais de dois anos a indústria brasileira teve seu maior avanço em janeiro deste ano O repórter Felipe Lima tem as informações que acabaram de ser divulgadas A produção da indústria brasileira avançou 2% em janeiro em comparação com os meses anteriores onde obtivemos uma queda de 1,1% em novembro e de 3,2% no mês de dezembro segundo os dados do IBGE Essa foi a maior alta da indústria brasileira desde junho de 2013 onde obtivemos 3,5% Já no acumulado dos últimos 12 meses houve um recuo de 3,5% mantendo a trajetória descendente iniciada em março de 2014 Trata-se do resultado negativo mais intenso desde janeiro de 2010 quando foi de menos 4,8% A expansão em relação a dezembro foi influenciada por duas das quatro grandes categorias econômicas bens de capital que incluem máquinas e equipamentos e bens intermediários que seriam as matérias-primas Outras contribuições positivas vieram das atividades de máquinas e equipamentos com 7,6% e da metalurgia com 5,4% O pior desempenho veio da produção do petróleo e dos seus derivados com menos 5,8% incluindo também a produção dos calçados e do vestiário também com o mesmo valor Felipe Lima para o Passaponte Notícias As comunidades indígenas de São José de Imbaçaí e Itaipuassu receberam uma boa notícia da Prefeitura de Maricá Os dois grupos irão ganhar escolas e alimentação específicos para eles E as aulas estão previstas para começar já no próximo dia 16 Cada unidade terá professores especializados na língua tupi-guarani e nos costumes indígenas além de merendeiras que vão preparar pratos baseados no cardápio local Vamos agora à previsão do tempo para a nossa região Olá A sexta-feira será de nebulosidade variável com uma pequena chance de pancadas de chuva na parte da tarde Veja no mapa as temperaturas para a sua cidade Niterói Niterói Voltamos ao estúdio Chegamos ao fim de mais uma edição Um forte abraço Um forte abraço TV Passaponte Canal 32 O canal da sua região Niterói